Olha, a Secretaria de Segurança Pública reflagrou a 30ª fase da Operação Interditados das cidades de Teresina, Esperantina, São João do Piauí e Piracuruca. Vamos ao vivo falar com o repórter Chico Filho, que tem mais informações. Está lá ele, Chico. Dá um recado daí, por favor, Chico Filho. Boa tarde. Olá, Beto. Muito boa tarde. Boa tarde para você que está em casa e acompanhe agora o Balanço Geral nesta edição de terça-feira. Beto e amigo telespectador, é mais uma ação de combate aos crimes de roubos, furtos e também a comercialização ilegal de aparelhos celulares roubados e furtados aqui no estado do Piauí. Desta vez, foi a 30ª fase da Operação Interditados. A polícia atuou aqui na capital Teresina, realizando a prisão de três pessoas, além também de uma prisão que aconteceu no interior do estado do Piauí. Lembrando que é uma determinação da Secretaria de Segurança Pública através do trabalho da SOI e também de outras forças policiais, como até mesmo da Força Estadual. E a gente conversa agora com o coordenador da Força Estadual aqui do estado do Piauí, que é o delegado Felipe Bonavartes, que vai nos trazer mais informações em relação à operação de hoje. Delegado, boa tarde. Foram três prisões aqui na capital de Teresina. Também no interior do estado aconteceu uma prisão. E quais as outras ações que foram realizadas durante a operação de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa foi a 30ª fase da Operação Interditados, numa decorrência das investigações iniciadas na Interditados 26, onde cinco pessoas foram presas. E hoje em Teresina tivemos mais três prisões decorrentes desses fatos investigados lá. Foram cumpridos aqui na capital mais sete mandados de buscas e uma suspensão das atividades. No interior tivemos ações também em São João do Piauí, onde houve também interdição de lojas. Houve dois cumprimentos de mandados em Piracuruca e também tivemos ação em Esperantina, onde houve uma suspensão de loja e também a prisão de um lojista. Isso reforça o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, através da SOI, da FEISP e também da Polícia Civil, que tem disseminado o trabalho de combate a roubo e forças celulares na capital e no interior do estado. Dragado, além de material apreendido, como aparelhos celulares, obviamente, a polícia também fez a apreensão de um veículo, foi isso? Isso. Houve a apreensão de um veículo. Já tinha havido também a apreensão de um veículo relacionado a esse mesmo investigado, uma outra ação recente desencadeada pelo distrito aqui da capital, pois, nestes casos, há indícios de aquisição de veículos e de outros bens frutos da atividade criminosa. Então, não basta somente realizar prisões, é preciso também desmotivar as pessoas através da asfixiação financeira do produto do crime. Já as pessoas que foram presas aqui na capital Terezina, são pessoas que já tinham sido advertidas ou presas, de alguma forma, em outras fases da operação interditada? Bom, um dos presos que nós tivemos hoje, por exemplo, já é um ponto mais criminoso, já tem outras passagens pelo roubo e forças celulares, inclusive, já tinha sido preso numa operação nossa daquela da Praça da Bandeira, aquelas fases da interditada que são realizadas na Praça da Bandeira e o que as investigações apontaram foi que esse pessoal já vem há um bom tempo praticando esse comércio ilegal de celulares e mesmo com restrições criminais específicas sobre isso, continuaram a praticar essa atividade. Obviamente, delegado, que a situação no período de justiça complica mais ainda dessas pessoas. Certamente, né? Por exemplo, impede que seja firmado um acordo de não perseguição penal, tendo em vista que já não são mais primários. Então, a medida da lei com certeza vai ser mais rigorosa nesses casos. Agora, delegado, estamos aí na trigésima fase da operação interditados, que vem trazendo grandes resultados, colocando a segurança pública do Estado do Piauí no combate a essa modalidade criminosa como exemplo, até servindo de modelo para outros aparelhos de segurança de outros lugares do país. E a segurança pública do Estado do Piauí já se prepara para novas fases combatendo essa modalidade criminosa? Sim, como nós dissemos, a interditados não tem prazo para acabar. Então, enquanto houverem pessoas praticando essas modalidades criminosas, e a gente sabe que o crime, ele se adapta, então nós também nos adaptamos e variamos a nossa forma de agir. Em paralelo, nós também trabalhamos com a capacitação, não só dos nossos policiais, como policiais de fora também, porque sabemos que muitos aparelhos são levados para outros estados. Então, à medida que nós pudermos ter esse combate em todo o país, certamente vamos ter números ainda mais expressivos de recuperação. Nesse momento mesmo, aqui na SOI, está ocorrendo mais um curso de combate a roubo de furtos celulares, em que policiais de Tocantins vieram nos visitar para fazer essa qualificação. Já tivemos pessoas de outros estados também, então isso reforça uma união nacional em torno deste tema. Delegado, combater os crimes de roubo de furtos celulares até a comercialização é também combater outras modalidades criminosas que fazem parte de uma cadeia? haja vista que um celular roubado, às vezes acaba parando numa boca de fumo como moeda de troca, para roubar aquele celular, às vezes alguma pessoa acaba sendo vítima de latrocínio e assim vai até chegar às grandes ações como roubos a instituições financeiras, coisas desse tipo. Certamente. O celular hoje é uma ferramenta que permite uma infinidade de atividades. Então, como você mesmo exemplificou, o roubo de um celular pode implicar no latrocínio, roubo de um celular pode implicar no fomento ao tráfico de drogas, celulares são as ferramentas utilizadas pelas organizações criminosas para planejarem, executarem roubos, assaltos, homicídios. Então, por trás dessa medida que às vezes parece de pouca importância para alguns, está todo um contexto criminoso muito grave e que vem sendo combatido nesta frente também e que os resultados estão sendo mostrados ao cidadão e todo mundo que tem seu celular roubado, que recebe ele de volta, passa a confiar no trabalho da polícia. Então, é uma etapa muito importante do nosso projeto poder ter essa proximidade com o cidadão e entregar um serviço de qualidade. Ok, muito obrigado, delegado Felipe Bonavides, que é o coordenador da Força Estadual de Segurança, mais um trabalho da Secretaria de Segurança Pública através de suas forças policiais no combate ao roubo e furto de celulares, a comercialização ilegal e inclusive até combatendo outros crimes que venham a acontecer a partir do roubo de um telefone celular. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e, é claro, aqui também na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral com você, Beto Rego. Ei, Chico, muito obrigado aí pela sua participação. É, rapaz, não é brincadeira não, o negócio está brabo mesmo, viu? Eita, rapaz, é uma operação importantíssima, né? De combate ao crime.